O Pix caiu e o Vau fechou As mensagens de ameaça da giota Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso dando close Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso dando close Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso dando close Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso dando close Falta! O do Brad Rico A loja de Otamix Segunda-feira te atendam, Rio A doceiro negado, desempregado Nome no Serasa e os cartões tudo estourado Mas quem não conhece, tá vendo essa pose Nem imagina que é o liso, tá no close Mostrando os histórios, índiozinho na praia Bebendo Red Lebo, dançando com as gata Sempre bem na foto, eles só não postam As mensagens ameaçando a giota Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso, tá no close Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso, tá no close Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso, tá no close Quem vê essa pose, quem vê essa pose Nem imagina que é o liso, tá no close Quando você vê essa mensagem na caixa de recado Eu espero que você esteja do Japão pra lá Porque eu vou lhe pegar, viu? Ataco mais de 15 de nada do meu dinheiro Me atenda, me atenda, Valter, me atenda Rapaz, tá calmo, mas amanhã eu te lido É sobre isso E tá tudo bem, rapaz Falou que é a Deus? Com o couxilio dele aí, tá ok? Ele tá luxando Salve o Moreira! É assim que elas vão ficar tudo loucas Na frente do paredão Os piorzinhos tá tendo! Arra, é que é o nome dele? Quem é esse? Só o dono da W3C Vira teu chumento, faz novinha Que gosta da putaria Te explodir o mandelão Com a brigadeira, a safoninha Deixa mais amiguinha pra dar uma sentadinha O sol da safoninha, ela vai até o chão Bunda no paredão Aham, o que? O que? O que? O que? Bunda no paredão Aham, o que? O que? O que? O que? Então se eu mais amiguinha pra dar uma sentadinha O sol da safoninha, ela vai até o chão Olha aqui, bunda no paredão Avise que o swing chegou Não, trabalho mais o fim Bando no paredão Chamo no swing Sai, turma Lucas Alcantüst O nome dele Não, papai Cadê tu? Cadê tu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Aquecimento com a novinha que gosta da putaria Misturei o mandeiro, vai pegar nele a sanfonia Chama as amiguinhas pra dar uma sentadinha Ao som da sanfonia ela bate ao chão Puta no paredão Puta no paredão Então chama as amiguinhas pra dar uma sentadinha Ao som da sanfonia ela bate ao chão Puta no paredão Puta no paredão Puta no paredão Só que é seu O vovó quem tira ele daqui pra mim continua a música Vai, 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 vai Em nome de Timberts o melhor site da Postolari Respeita o queima Não faz Finanze é papadá Vai, 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 vai Um, dois, três, vai Vai, vai, vai Essa é a cara do Lucas Alcântara Ele é veracipiana Em nome de Nintendo Eu vou falar bacia, ouviu? Escutem Hoje tá na mão Um sorriso no rosto Vestido coladinho no desenho do teu corpo Preparam o boomerang, retocou o batom Posta a hashtag e rolezinho pra mostrar que a mãe tá o... Hoje tá na mão Um sorriso no rosto Vestido coladinho no desenho do teu corpo Preparam o boomerang, retocou o batom Posta a hashtag e rolezinho pra mostrar que a mãe tá o... Mas o rolê não tá rendendo Alguma coisa tá acontecendo Tá no clima tão estranho Eu vou falar baixinho o que é que tá faltando Faltando eu Tá faltando eu Tá fingindo que tá bem Mas ainda não me esqueceu Tá faltando eu Larga esse orgulho Vem aqui ficar mais eu Tá faltando eu Tá faltando eu Tá faltando eu Tá fingindo que tá bem Mas ainda não me esqueceu Tá faltando eu Tá faltando eu Larga esse orgulho E o peste vem aqui ficar mais eu E hoje tá na mão Um sorriso no rosto Vestido coladinho no desenho do teu corpo Preparam o boomerang, retocou o batom Posta a hashtag e rolezinho pra mostrar que a mãe tá o... Hoje tá na mão Sorriso no rosto Vestido coladinho no desenho do teu corpo Preparam o boomerang, retocou o batom Posta a hashtag e rolezinho pra mostrar que a mãe tá o... Mas o rolê não tá rendendo Alguma coisa tá acontecendo E tá um clima tão estranho Eu vou falar baixinho o que é que tá faltando Tá faltando eu Tá faltando eu Tá faltando eu Lá tá esse orgulho E o peste vem aqui ficar mais eu Tá faltando eu Tá faltando eu Tá fingindo que tá bem Mas ainda não me esqueceu Tá faltando eu E tá faltando eu Larga esse orgulho E o peste vem aqui ficar mais eu Eu tô perto de encerrar esse jogo Vai, Paulo Filho já mudava Tepi Music Estúdio Para meu amigo Pepe O sul do seu parente O Tote Olha lá vai ela Correndo na pista De chapéu e bota No quarto de milha Fazia amor com ela É o meu desejo Sonho de consumo Aqui do vaqueiro Mexeu com a minha imaginação Ela botando no cavalo Imagine se fosse no peão Ela botando, botando Ela botando compressão Ela botando, botando Ela botando no peão Ela botando, botando Ela botando compressão Peraí, deixa eu cantar, bati Agora fora, vai O que tu tava cantando? Não, não, o que tava cantando aqui era o teu Rapaz, sai do meu Fora isso pra meu conterrâneo Meu lindo Olha lá vai ela De se correr na pista De chapéu e bota No quarto de milha Fazia amor com ela É o meu desejo Sonho de consumo Aqui do vaqueiro Mexeu com a minha imaginação Ela botando no cavalo Imagine se fosse no peão Ela botando, botando Ela botando, botando Ela botando compressão Ela botando compressão Me ajuda e diz vai Ela botando Ela botando, botando Ela botando no peão Ela botando, botando Pressão Ela botando, botando Vai faltar o fogo Sai tudo O meu patrão Vinícius da MB Marqueteou Ela não quer saber de gasolina Não sei o que é que deu, né, só menina Ela tá vizinhada no galopo Olha, potó, 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 potó Ela não perde nenhuma, paquejada Virou fã número um, tá, tá, banhada O valor do seu cavalo é pra lá de um milhão Ela não quer mais sair de cima do alazão Ela não quer saber mais de raios, de pageiro ou jaguar Ela só quer trepar, ela só quer trepar E quando o motor no cavalo ela não quer mais falar Ela só quer trepar, ela só quer tregar Ela não quer saber mais de raios, de pageiro ou jaguar Ela só quer trepar, ela só quer trepar E quando botar num cavalo ela não quer mais parar Ela só quer trepar, ela só quer trepar Bota o xotão, bota o xotão aí vai É desse jeito, é bom Vai lindo barajão Sobe o doi, essa fariga também tá aqui Uuuuh E de serada é dessa verde Desce o lindo Não sei o que que deu, né? Só um menino Ela tá viciada no galopo Ela não perde nenhuma Porque já virou fã no mero um da taboia O valor do seu cavalo é pra lá de um milhão Ela não quer mais sair de cima do alazão Ela não quer saber mais de raios de pageiro ou jaguar Ela só quer trepar, ela só quer trepar E quando botar num cavalo ela não quer mais parar Ela só quer trepar, ela só quer trepar Ela não quer saber mais de raios de pageiro ou jaguar Ela só quer trepar, ela só quer trepar E quando botar num cavalo ela não quer mais parar Ela só quer trepar, ela só quer trepar Ai, Júnior, essa música aí não é do Sensação, não Agora, portanto, eu não posso tá cantando ela, não Rapaz, sai do meio É uma banda Bora, Marci Olha, mulher, é ele ali, né? É sim Hoje a gente se acaba no gin Ai, Valter Olha aqui o paredão topado, curtindo o desmantelo De longe escuta o grito Menino, sai do meio O Valter tá chegando, o rei do fudeiro Avisa, rapariga, que eu vou gastar dinheiro O paredão topado, olha, curtindo o desmantelo De longe escuta o grito Menino, sai do meio O Valter tá chegando, o rei do fudeiro Avisa, rapariga, que eu vou gastar dinheiro Amor, meu celular quebrou Passe lá na W3L e escolha um pra você Eu queria tanto desopilar Esse fim de semana eu te levo em Noronha, bebê E gosta, gosta, gosta As rapariga gosta, gosta, gosta Quando o Valter gosta, gosta, gosta As raparigas gostam, 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 quando o Valter gosta As raparigas gostam, Valter Elas amam, meu filho Ei, eu vou entrar agora, vai, espera Olha aqui o paredão topado, curtindo o desvandeiro De longe escuta o grito, menino sai do bem O Valter tá chegando, o rei do fudeiro Avisa as raparigas que eu vou gajar Queria tanto silicone, o Fabrício Freitas vai mandar um pix agora Queria andar de lanche, já disse que ia morro E longe gosta, 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 olha aqui a rapariga Gosta, 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 quando o Valter gosta, gosta, gosta As raparigas gostam, gosta, quando cai o semplice Gosta, gosta, pede As raparigas gostam, gosta, gosta, quando o Valter gosta, gosta, gosta As raparigas gostam, gosta, gosta, quando o Valter gosta É o Valdinho Adriano Mercantil, Agamerto Agora cê falou em gente, meu bebê É, eu posso falar algo? Não, tá acabando a música, peraí, depois tu me fala Sai do bebê, bebê Pra quem gosta do chorão, isso é Valver Na minha vida tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que diamante Se você vier comigo aí, nós vamos adiante Com a cabeça erguida, não tem nada em Deus Seu dia mais feliz vai ser o peso que o meu A vida vizinha, não dá nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não pode me tirar as coisas boas que eu fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é a canção Eu vou que vou Histórias, nossas histórias Dias de lutas, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de lutas, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de lutas, dias de glória Oh, 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 oh Oé, oh, 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 oh Oh minha gata, amorada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos Procurei a vida inteira por alguém como você Por isso canto minha vida corpo Sou melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você Histórias, nossas histórias Dia de luta, olha aqui, dia de glórias Histórias, nossas histórias Dia de luta, dia, rola pra ler Eu disse histórias, nossas histórias Dia de luta, dia de glória Histórias, nossas histórias Dia de luta, dia de glória Hoje eu tô feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cotex É o Valdez Ela fez de um jeito diferente Deixou tá maluco, apaixonado E o vaqueiro que é ponticado Tá sofrendo com o que foi laçado E perdi eu derrubar, foi ela quem me derrubou Me botou no cabrecho depois que ela galopou O vaqueiro também ama O vaqueiro não esquece Daquela tua sentada Dentro da caminhonete O vaqueiro também ama O vaqueiro não esquece Daquela tua sentada Dentro da caminhonete Ela bateu a senha e se bate em mim Num galope gostosinho Num galope gostosinho Ela bateu a senha e se bate em mim Num galope gostosinho Num galope gostosinho Olha ali são joias O homem do olho De ver de eu derrubar, foi ela quem me derrubou Me botou no cabrecho depois que ela galopou O vaqueiro também ama O vaqueiro não esquece Daquela tua sentada Dentro da caminhonete O vaqueiro também ama O vaqueiro não esquece Daquela tua sentada Dentro da caminhonete Ela bateu a senha e se bate em mim Num galope gostosinho Num galope gostosinho Ela bateu a senha e se bate em mim Num galope gostosinho Num galope gostosinho Ela bateu a senha e se bate em mim Num galope gostosinho Num galope gostosinho Ela bateu a senha e se bate em mim Num galope gostosinho Num galope gostosinho É verdade o produzir É o Valter Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas obras, mas eu ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você no olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Eu disse quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Foi só você que eu ia me olhar E eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei E vou te amar E vou te amar Pra sempre vou te amar Eu disse quero seu carinho Sua boca pra beijar E vou te amar Pra sempre vou te amar Eu disse tudo que eu preciso Eu disse tudo que eu preciso Só você pode me dar E pode me dar Minha doutora Andressa Lanay A mulher que cuida do meu sorriso Que musicão e bebê E se abaltei A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E no motel delírios ficar pelado E na dele usava meu recobetor É que com ele você tenta comigo O seu chique cedo tá com saudade Que ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca Eu quero molho, eu quero molho É que com ele você tenta comigo Você chega cedo O seu chique cedo O seu chique cedo O seu chique cedo O que ele não aguenta Sape ela aí vai do Que o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente Não, mas não é isso aí não Malteira amplificado Não, mas essa música é do chão amplificado Bora, chão, meu parceiro Ai, o nome é bom, né? E o passatempo dele é fazer raiva E do saber era fazer amor Na minha cama Turminha pelada E na dele usava meu recobetor É que com ele você tenta comigo Você chega cedo Não aguenta Sabe que com volta até o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca E você coge É que com ele você tenta comigo Tá com saudade E não vai ver Sabe que tu vai falar A festa todinha E deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente Essa aí é a boa, toquei Quem é, quem é, quem é, quem é? É falta amplificado De novo, gaitou Companheiro Sai do meu É o resto bom Para Júlio Simples Escuta o repertório mais diferente do meu Brasil Isso é Walter Que canção, meus amigos Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja pra que hesitão A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Carverá só me esqueceu O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja pra que hesitão A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Carverá só me esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Faltei Faltei E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Peraí, 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 vai Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Mas lá tu pode até beijar, vai depois aringar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Fanclis, meu príncipe Para o Felipe de Caraí Domingão da Rica Onde se vai, vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a saudade aperta, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Fala tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Pode até beijar, vai depois aringar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fala tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Fala tu pode me evitar, vai depois aringar Querendo aquela nossa reboada no colchão Olha fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Olha fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Isso é o Walter! O som do seu queridão Daniel Macedo! Essa é pra você rapaz Que pedido em que você acertou Em nome de Vale Pius que é ver doce Olhar pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir que a história apenas começou É triste É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Ignora a ação E não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Voltei Meu parceiro O nosso volta O homem de São Paulo Daqui a pouco eu tô chegando a ele E o Salles já não virei Você tentou E eu também Mas pra qualquer um É fácil perceber É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.